Olá, pessoal, boa noite a todos e todas. Estamos iniciando mais um Filosofia de Segunda, hoje com a presença do professor doutor Elton Adverce, um amigo querido, pesquisador aí, e que tem caminhado também com o GT de Filosofia Política Contemporânea, com o Grupo Arad, embora o GT dele específico seja mais o pessoal do Renascimento, se não me falha a memória aqui, a sua dedicação mais primária na pesquisa, e uma alegria muito grande estar com o Elton aqui. Elton, muitíssimo obrigado. A gente sabe que a tarefa de professor não é fácil. O pessoal costuma dizer que só vem a ponta do iceberg, a aula. Mas tem pesquisa, tem leitura, tem muita coisa, acompanhamento, orientação, evento, e não é fácil. E a gente sabe que o tempo do professor é muito exíguo e tem um carinho muito grande quando um colega se disponibiliza a estar conosco, participando aqui do nosso projeto de extensão, que é um projeto que tem simplesmente a finalidade de divulgar as ideias filosóficas, os intelectuais brasileiros, e poder jogar isso na rede. E isso está lá de forma humanizada, mostrando as nossas pesquisas. Então, de coração, nosso muitíssimo obrigado. Luquinhas, meu parceirão, boa noite, cara. Você é 10, passa a palavra para ti. Boa noite, meu caro Ricardo. Boa noite para todos, para todas. Boa noite, meu caro professor Helton. É uma satisfação muito grande poder estar mais uma vez aqui com todos vocês. O nosso projeto tem exatamente essa aura, já pegando aí o gancho, Ricardo, de amizade, de fraternidade, de poder, então, vir aqui conversar com pessoas. Como a gente sempre fala, né, Ricardo? O papo é de segunda, mas são sempre convidados de primeira, de primeirista qualidade. E uma felicidade sempre muito grande de a gente poder partilhar com todos, com todas, esses momentos de reflexão. Eu queria agradecer profundamente ao Helton por ter aceitado o convite. A gente sabe como é que é o tempo exatamente ocorrido da gente, nessa vida pós-moderno, ou mais que moderna. E eu te agradeço muito por estar aqui por conversar com a gente. Eu estava dizendo um pouco mais... A gente estava conversando, só nós três antes de começar, e aí eu tive a graça de poder assistir um curso, eu e o Ricardo, que eu atendeu no Ceará, 2015, 2014, quando a gente estava fazendo doutorado. E aí eu lembro, assim, que eu e o Ricardo, a gente sabe, pô, cara, tem muita coisa para a gente ler, você viu as referências, quantas referências ele foi dando. E aí a gente, pô, a gente tem gatinho muito. E foi assim, uns dois dias, muito, muito agraciados. Principalmente por iluminar. Eu acho que esse é um dos papéis fundamentais, eu acho que todo professor, no final das contas, todo pesquisador, de tentar iluminar caminhos. E eu lembro que o Ricardo e eu era isso, a gente pegava, não sei, parecia aquelas meninas brincando, de trocar figurinha. Seja bem-vindo, é um papo de segunda, meu caro. É um prazer em mim poder estar aqui e conversar com você. Eu que agradeço, Lucas e Ricardo, pelo convite. Esse programa, também, fazendo a brincadeira, de segunda, mas é de primeira, vocês são impecáveis. Então, é um grande prazer reencontrá-los, poder discutir, conversar um pouco sobre esses temas dos quais a gente gosta tanto, falar um pouco da nossa pesquisa e um pouco da nossa relação com a filosofia. Para mim, é uma satisfação realmente enorme. Lucas, lembrando desse curso lá na Federal do Ceará, que foi um momento muito especial para mim, foi um curso que me deu muito retorno, de amizades e de contatos. Acho que reforçou muitos lástres. Muitos eu já conhecia há alguns anos, mas reforçou, consolidou muitos lástres de pesquisa que se mantêm firmes, se mantêm fortes. E, como acho que a gente vai avançar nesse papo, eu acho que pesquisa não se faz sozinho. O trabalho do pesquisador é sempre com os outros, colegas e amigos. Isso que, de fato, dá estofo para o trabalho, dá estofo para a pesquisa. Acreditar que o filósofo é capaz de ter a intuição, a intuição da forma, da verdade no isolamento, é uma caricatura. E mais, é uma deformação mesmo do que é a realidade do trabalho intelectual. Então, encontrar vocês apenas atesta isso, confirma isso para mim e me faz, mais uma vez, compreender que o trabalho intelectual se faz com muita amizade, com muito afeto, com muita alegria também. Beleza, beleza. É isso mesmo, viu, Elton Senha? Essa filia não dá para a gente caminhar, não. A excelência vem também dos afetos. Boa noite a todos que estão aí no YouTube, o pessoal já está chegando, muitos alunos do GEPED, outros de fora, isso é muito bacana, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso Filosofia de Segunda. Hoje nós estamos com o professor doutor Elton Adverso, vai tratar um pouco o claro do EFOR, o significado do político. Eu queria ler um pouco essa biografia acadêmica do Elton. O Elton é doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor titulado Departamento de Filosofia dessa mesma universidade, tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Filosofia Política Moderna e do Renascimento e História da Filosofia, e mais recentemente tem realizado pesquisas sobre autores modernos e contemporâneos como Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Foucault e Hannah Arendt. Então, é uma alegria grande. A gente agora passa a palavra para o Lucas, para a nossa dinâmica que muitos que nos acompanham já conhecem, bater esse papo inicial com o Elton. Então, você falou uma coisa que nós todos aqui corroboramos, que pesquisa não se faz sozinho e que essa ilusão, ou pelo menos esse fetiche, de que professores de Filosofia ou profissionais da Filosofia e Filosofia se constroem com pesquisadores sozinhos, isolados, na montanha da contemplação. não que isolamento não faça parte, de certa forma, também da reflexão, seja o momento, mas talvez não seja o fulgural, pelo menos não, daquele impulso. E uma das preocupações, como eu te tinha dito, e assim, quem está aqui já sabe, a gente sempre começa com isso, é exatamente entender como, pelo menos conversar um pouco, entender como é que o pesquisador se formou juntamente com as experiências vividas. e aí eu estou querendo saber de ti, como é que inicialmente você chegou, então, na filosofia, na teoria, como é que vem essa origem, digamos assim, do seu impulso de chegar exatamente nessa caminhada teórica? Bom, Lucas, eu acho que desde muito cedo, quer dizer, mesmo antes de terminar o segundo grau, quer dizer, coisa de velho, chamando de científico, os mais jovens nem sabendo o que se trata. Antigamente era o segundo grau e agora virou o ensino médio, mas, enfim, quando eu era lá, jovem, já tem algum tempo, e já antes mesmo de terminar a minha formação escolar, ensino médio, científico, eu já estava inclinado a trabalhar, a fazer um percurso acadêmico, já tinha alguma noção clara disso, que eu queria trabalhar com a humanidade. Mas, de início, eu hesitei e tomei uma escolha, eu não digo que foi errada, mas que se revelou não a mais adequada, porque, de início, eu hesitei entre filosofia e psicologia. E eu acabei indo para a psicologia, primeiramente, começando uma graduação em psicologia, mas no tempo que eu fazia a graduação na psicologia, lá, meados dos anos 80, no tempo que eu fazia a graduação na psicologia, o que se revelava, o que se confirmava, para mim, é que o meu interesse era o trabalho conceitual, o trabalho clínico, propriamente, isso não era, eu não sentia como sendo a minha vocação, então eu poupei a humanidade de atender, de trabalhar como um psicanalista, vocês imaginam o tanto de mal que eu evitei, recolhendo-me ao trabalho com os textos. Então, eu já comecei mesmo, eu terminei a graduação na psicologia, mas não atuei e já estava fazendo também a graduação na filosofia e depois isso já ficou claro para mim, qual era o percurso que eu ia seguir e foi, então, para a filosofia e depois fui fazer o meu mestrado, fui fazer o meu doutorado. Agora, no âmbito da filosofia, é claro que quando muito jovem, isso é um pouco difuso, nossos interesses eles não estão ainda bem formados, é natural e desejável que seja assim, não é? Enfim, tem todo um universo no qual nós vamos adentrar, nós vamos conhecer, é a fase da formação, então, nesse período da formação, da graduação, evidentemente que muitas coisas me interessavam, mas o autor na época da minha graduação foi sempre uma referência frequente e ironicamente eu jamais embora ainda conste lá no meu lápis, mas ironicamente eu nunca desenvolvi uma pesquisa muito aprofundada sobre ele, esse autor é Rousseau, Rousseau, na minha adolescência, antes mesmo de entrar para a universidade, na minha adolescência, Rousseau era um grande autor para mim, eu tinha realmente uma admiração muito grande pelo Rousseau, mesmo sem ainda ter as condições de pelo menos enquadrar num certo discurso filosófico, o pensamento de Rousseau era natural, era muito jovem, então a leitura era uma leitura muito mais diletante do autor, então Rousseau era esse autor que já no final da minha adolescência, no começo da minha vida universitária era uma referência constante para mim, mas ao longo da minha formação eu fui atraído por uma região, digamos, de interseção entre a psicanálise e a filosofia, e essa região de interseção tinha como um dos seus autores mais importantes, Foucault, então no final da minha graduação na psicologia mas também na filosofia, o meu interesse por Foucault foi ganhando vulto e eu acabei terminando a graduação iniciando o mestrado em filosofia, o mestrado sobre Foucault, eu fiz o mestrado sobre Foucault e era uma tentativa, isso no comecinho dos anos 90 e era uma tentativa de compreender a dimensão crítica do pensamento de Foucault e a minha orientadora que aliás deu aula no Nordeste não no Ceará ela deu aula na Paraíba Tereza Calvete que também escreveu bastante sobre Arendt, era uma ótima conhecedora de Arendt e na verdade também o meu contato inicial com a Arendt foi pela Tereza foi nesse período comecinho dos anos 90 final dos anos 80 até o começo dos anos 90 mas ela conhecia também bastante Foucault e ela foi a minha orientadora mas essa pesquisa sobre Foucault acabou indo para uma direção que não era exatamente a da política ainda tinha fortes comunicações com a política pelo próprio trabalho do Foucault é claro a questão do poder a analítica do poder nós estamos no campo da política mas o foco dessa pesquisa inicial de tantos anos era a ideia de crítica que tinha sua interface com o poder mas não era propriamente uma filosofia política mas o interesse pela política era vivo então terminando o mestrado sobre Foucault falei bom agora é o momento de de fato trabalhar ou consolidar o meu campo de pesquisa na filosofia política e foi o que eu fiz mudando de autor o que não é muito comum em geral os pesquisadores fazem o mestrado e o doutorado vem na continuação e permanece com o mesmo autor ou às vezes com o mesmo tempo eu não eu fiz uma mudança bem radical e eu fui pesquisar Maquiavel no doutorado de Foucault para Maquiavel aí uma algumas diferenças bem grandes uma mudança digamos de monta mas é engraçado falar isso porque eu acho que ainda isso faz parte do meu percurso do meu trabalho filosófico e de pesquisa e de sala de aula também um pouco dessa variação eu gosto de ler muitos autores diferentes de trabalhar temas diferentes daí essa leitura que o Ricardo fez do meu mini bio do Lattes o cara trabalha com Maquiavel Rousseau Hobbes e é um pouco isso mesmo embora não seja especialista de filosofia moderna mas eu leio muitos autores eu gosto e dou muitos cursos sobre esses autores mas expressa um pouco esse meu desejo de sempre alargar o meu horizonte de pesquisa é claro que não se faz uma carreira acadêmica assim você tem de fazer escolhas você tem de fazer renúncias você tem de se concentrar então ao longo dos anos eu aprendi a fazer isso eu fui me concentrando de modo que como o Ricardo também lembrou a filosofia do renascimento é já algumas décadas o meu campo de pesquisa privilegiado então em primeiro lugar eu faço uma pesquisa em filosofia do renascimento e sobretudo em Maquiavel e o meu GT como também o Ricardo lembrou na Ampof é o GT de filosofia e ética ética e política na filosofia do renascimento então eu me centrei nisso mas essa abertura e esse contato constante com os demais autores e sobretudo os autores contemporâneos também se tornou uma parte do meu trabalho e eu considero hoje uma parte essencial da qual eu não posso abrir mão no meu trabalho porque eu não posso eu não posso ler Maquiavel não posso ler o renascimento sem partir de algum lugar sem partir e esse lugar é o contemporâneo e não é? quer dizer é o contemporâneo então os autores como Lefort como Foucault como Hannah Arendt me oferecem essas balizas com as quais eu me guio eu me oriento nesse território da filosofia política e faço as minhas incursões na filosofia do renascimento de modo que eu firmei minha pesquisa nesse campo do renascimento mas também faço dou continuidade a esse trabalho com autores contemporâneos e nos últimos anos tem se tem se definido para mim um certo ângulo de abordagem no campo da filosofia política que é sempre essa relação entre história e política e tem se consolidado também um problema que eu acho que atravessa o pensamento político como tal que é o sentido do político e é essa razão também pela qual eu dei esse título eu acabei usando o termo significado mas é a mesma coisa finalmente o sentido do político eu acho que todos esses autores estão de algum modo nos encaminham na direção dessa pergunta e nos ajudam nos oferecem alguns instrumentais conceituais para tentar responder a ela se você me permite fazer uma pergunta desculpe de atrapalhar mas seria o historiador que leva a se questionar sobre isso o pesquisador sobre história ou as angústias do contemporâneo que levam a perguntar sobre qual o sentido da política nos dias de hoje Lucas eu acho que as duas coisas na verdade eu acho que elas estão presentes no meu trabalho de pesquisa mas eu enfatizo a dimensão da experiência bem a exemplo de Arvind que usa esse termo a profusão e no interior do seu pensamento o termo experiência tem uma tem uma dimensão notável mas eu acho que a experiência do presente é sempre essa questão colocada no tempo presente que é a grande a grande impulsão eu acho que é o ímpeto filosófico ele sempre parte desse lugar do presente são essas inquietações as questões que o tempo nos coloca e se me permite porque eu te pergunto isso a gente já está numa caminhada até boa de conversar com outros pesquisadores e assim de um modo geral um dos pontos principais não somente em pesquisa mas pesquisadores principalmente que estão discutindo política e é interessante que a gente tem rastreado eu e o Ricardo exatamente isso que de um modo geral não sei se devido ao fato de sermos pesquisadores no âmbito da política mas assim as angústias do contemporâneo elas sempre estão casadas muito com as experiências de pesquisa dentro da história e tudo mais e é interessante ver por exemplo você tratando disso assim eu fui para o renascimento mas eu não fui só para o renascimento há angústias do contemporâneo que me levam para o renascimento e aí eu te pergunto você está encontrando respostas para essas angústias? Ainda bem que não sabe Lucas você sabe que Oscar Wilde dizia que há duas coisas terríveis terríveis que podem acontecer para uma pessoa a primeira coisa ela não conseguiu o que quer e a segunda ela conseguiu então a pesquisa é um pouco isso né Lucas agora a gente sempre a gente sempre recalibra a gente sempre redimensiona o nosso modo de colocar o problema quer dizer eu acho que o que o caminho na pesquisa pelo menos essa é a minha experiência o que o caminho na pesquisa me proporciona é essa essa recalibragem como eu coloco essa questão como eu enquadro essa questão não apenas a que tipo de experiência eu busco responder ou que tipo de experiência requer a elucidação mas como essa questão ela pode ser formulada qual é o instrumental do qual eu disponho para fazer essas questões né então isso eu acho que isso amadurece eu acho que isso vai de fato se alterando com o tempo e isso também define um pouco o modo como a gente trabalha com os autores e com os textos né porque essa experiência ela vai ganhando ela vai ganhando mais densidade e de início eu acho que é normal no trajeto do pesquisador essa é um trabalho muito analítico é muito comum isso não acontece com todos né alguns que já são já de partida maduros já tem uma capacidade de formulação dos problemas e uma autonomia para trabalhar com as questões filosóficas muito grande mas isso é raro em geral o percurso é esse você trabalha com os textos de um modo mais analítico e gradativamente você começa a compreender que os textos são ferramentas importantes para você responder as suas questões as questões que você coloca ou que o tempo coloca para você ótimo ótimo eu escutando o bate-papo seu com o Lucas e você falando dessa sua trajetória citou a Tereza Calvé que em alguma medida também foi responsável por eu estudar a área porque eu lembrando que na graduação fazendo o finalzinho da graduação um professor de filosofia social e política uma pessoa que eu quero muito bem uma pessoa querida se aposentou há pouco agora mas ele estava numa abordagem crítica a Hannah Arendt e trouxe aquele texto que a Calvé é um texto denso dela sobre o trabalho onde ela faz uma apreciação e a partir daquele texto foi que eu me apaixonei por Hannah Arendt e montei o meu projeto de mestrado depois encontrei esse professor mais ligado ao marxismo e ele disse o tiro saiu pela culatra então esse é um título do texto da Arendt por outras razões eu fui para lá mas é que só lembrar o pessoal do YouTube o Paulo pode dizer que está aqui o Lucas Barreto o Samuel Dias o Evandro pessoas queridas além de tantos outros alunos e pesquisadores interessados por filosofia boa noite a todas e todos sejam todos muito bem-vindos uma alegria tê-los conosco a partir desse momento a gente quer deixar você com o tema agora Cláudio Lefort o significado do político que você possa agora discorrer diretamente sobre esse tema ok Ricardo muito obrigado então vou falar um pouco sobre esse tema e já mandando meu forte abraço para essa turma toda do Lucas do Evandro do Samuel que turma boa que turma boa que está aí mas então quero falar um pouco um pouco desse tema que é na verdade uma pesquisa em andamento que eu já tenho já tenho trabalhado na qual eu tenho trabalhado já há algum tempo e e ela essa pesquisa ela é orientada daí o título o significado mas ela é orientada por essa questão do sentido do político que eu acho uma questão maior na obra do Cláudio Lefort eu acho que como poucos filósofos contemporâneos tomaram essa questão como uma questão central né do seu trabalho e me pareceu perfeitamente natural tomar o Lefort como como o autor chave para levar adiante essa pesquisa mas é uma pesquisa claro que também transcende o âmbito da obra do Lefort para mim eu quero dizer não é um tema em geral mas para mim na medida em que é sempre essa questão do significado ou do sentido do político que nós encontramos em todos esses grandes pensadores da política no Maquiavel eu acho da Hannah Arendt no Lefort e outros né mas então é sempre essa questão do sentido político ela ela me ela me interessa fortemente porque eu acho que é um dos modos de se compreender o que é a filosofia política uma inquirição sobre esse significado sobre esse sentido do político e então eu eu penso que Lefort nos dá algumas diretrizes para trabalhar para compreender melhor essa essa questão o meu contato com a obra do Lefort trata de muitos anos e lembrando que um outro pesquisador um colega nosso muito importante também para mim para o meu trabalho acadêmico que é o Newton Binhoto também foi fortemente influenciado pelo Lefort foi orientando do Lefort e é natural também que a leitura que eu fiz de Maquiavel na época quando trabalhava o Maquiavel com o Newton tenha sido fortemente afetada pela leitura do Lefort isso então lá ainda voltando a minha formação isso lá nos anos 90 e de modo que o Lefort foi um autor importante seja na medida em que é um intérprete seja porque é um intérprete de Maquiavel e a meu ver é um intérprete muito poderoso de Maquiavel poderoso porque ele nos dá uma uma entrada na obra de Maquiavel que é muito rica uma entrada na obra de Maquiavel que atualiza o pensamento de Maquiavel mas além de um intérprete de Maquiavel Lefort é um pensador político e por isso então esse contato com o Lefort que se inicia no âmbito de uma pesquisa sobre Maquiavel há mais ou menos quase 30 anos ganhou uma outra dimensão pois que a obra de Lefort ela é também um desses lugares privilegiados do pensamento político a meu ver e além disso vale lembrar que o próprio Lefort é um autor fortemente influenciado por autores que me são caros com os quais eu trabalho e vocês também como Ana Arendt em algumas ocasiões Lefort abertamente reconhece a sua dívida com a Arendt e em um certo momento em um de seus últimos livros que é A Complicação ele chega mesmo a dizer que a Arendt é a pensadora mais influente sobre ele e o que é claro isso evidentemente não precisa ser tomado no seu valor de fácil mas valendo lembrar que Lefort é um autor que foi fortemente influenciado por Marx que foi aluno amigo e próximo de Melo Ponti que era um grande leitor de Maquiavel e que extraiu boa parte da sua leitura da democracia a partir dos trabalhos de Toqueville escolher Arendt como autora de sua predileção ou aquela sobre que teria exercido uma influência mais notável sobre seu trabalho não é pouca coisa então além disso há que se pesar ainda o fato de que Lefort também se interessa por autores que são importantes para mim que são importantes também para o meu trabalho eu falei da Hannah Arendt mas um outro autor importante é claro Toqueville Merleau-Ponci e também Léo Strauss eu acho que Lefort é um dos poucos autores que conseguiram capturar a densidade filosófica do pensamento de Léo Strauss Léo Strauss é um pensador muito polêmico que de ouvir de opiniões de um lado há uma recepção do Strauss que é vista com muita reserva pois que o aproxima do conservadorismo americano o que a meu ver não é exatamente uma melhor leitura uma melhor abordagem da obra do Strauss mas Lefort vê no Strauss um grande pensador e retira grande proveito da obra de Strauss no que eu acho uma estratégia extremamente acertada porque Strauss é um grande leitor de filósofos mesmo que a sua leitura seja sempre enviesada sempre orientada pelos seus próprios interesses bom qual grande pensador não faz isso mas a sua leitura dos grandes filósofos é uma fonte não apenas para ceder a grandes obras mas para também compreender a natureza do pensamento filosófico no campo da filosofia política não apenas Lefort pensava assim mas mesmo Hannah Arendt contemporânea do Strauss de quem ela não escondia que não gostava no entanto era uma leitura de Strauss na biblioteca de Arendt nós temos algumas obras importantes do Strauss como o livro dele sobre a tirania o livro dele sobre direito natural história o livro dele sobre Hobbes que é uma que é o marco que ele tem uma leitura a meu ver já consolidada canônica para quem trabalha com Hobbes mas enfim de qualquer forma o que eu quero dizer é que Lefort me atrai não apenas por essa leitura de Maquiavel me atrai não apenas porque é um grande pensador político e do político contemporâneo mas me atrai também pelo modo como ele trabalha com os autores da filosofia política do modo como ele se insere no debate na discussão sobre a filosofia política e também finalmente o fato de Lefort tomar o tema do político como a sua reflexão como o seu problema filosófico quer dizer essa pergunta o que é o político é a pergunta que Lefort entende ser aquela que orienta todo o seu percurso filosófico e todo o seu percurso acadêmico e grande parte também a sua biografia foi esse que vale lembrar Lefort na sua juventude bem jovem antes mesmo de iniciar o curso universitário ele tinha sido aluno do Merleau-Ponty nas classes preparatórias antes da universidade no liceu ele tinha sido aluno do Merleau-Ponty e Milo-Ponty é em grande parte responsável pelo interesse do Lefort pela política mas muito jovem então já esse interesse claro pela política e no contexto da sua formação a influência maior da tradição marxista na qual ele portanto se inscreve inicialmente mas na qual também já demonstra uma autonomia reflexiva já trabalha com o marxismo em uma perspectiva crítica mas apenas para chamar atenção para isso desde muito jovem Lefort já se orienta no campo da filosofia política e essa questão do sentido do político eu usei o termo significado mas enfim trata-se do mesmo essa questão do sentido político já é detectável a meu ver desde um Lefort muito jovem embora nesse Lefort ainda em formação no Lefort ainda nos anos 40 até meados dos anos 50 a questão não se formule como tal o Lefort tem algumas preocupações teóricas e práticas que ocupam diante da cena ou que são monopolizam o seu trabalho filosófico quer dizer a questão da relação entre teoria e prática o problema dos acontecimentos políticos em especial o problema do sistema soviético do sistema totalitário soviético Lefort desde muito cedo se posiciona contra embora ainda no interior da tradição do marxismo fortemente influenciado pelo trotskismo Lefort se coloca como um grande crítico do sistema soviético que ele já identifica muito cedo como uma forma de dominação totalitária já nos anos 40 ele não hesita em considerar como uma forma de dominação totalitária então nesse momento nessa questão do totalitarismo soviético como ele dizia da burocracia soviética e a questão da relação entre teoria e prática concentrava basicamente a atenção do Lefort vale lembrar que a revista que ele funda nos anos 40 em 49 se não me engano com o Castor Rialis socialismo e barbárie tinha exatamente por propósito explorar essa fronteira entre a teoria e a prática de modo que a revista era aberta para colaborações não apenas de intelectuais digamos que vinham da academia mas também para aqueles que pertencentes à classe dos trabalhadores a classe operária tinha a experiência das formas de dominação política no seu dia a dia então inicialmente eu acho que o enquadramento fora é esse o problema da burocracia a crítica ao marxismo a crítica à União Soviética especificamente no que concerne ao contexto político em que ele escreve nos anos 40 e 50 mas isso esse é o primeiro passo isso vai isso vai dirigindo Lefort para o problema propriamente da filosofia política que vai se conformar já no final dos anos 50 a partir da sua leitura de Hannah Arendt a quem ele foi introduzido provavelmente por Raymond Daron foi um dos primeiros leitores de Arendt na França e foi orientador da tese de doutorado de Estado do Lefort e então certamente esse encontro com Arendt deve muito a Raymond Daron mas também Lefort nesses anos 50 se aproxima conhece ou melhor já conhecia mas enfim ele vai intensificar a sua leitura de Maquiavel eu digo que ele já conhecia porque evidentemente o seu contato com Merleau-Ponty tem alguma coisa a ver com o seu interesse com Maquiavel visto que Merleau-Ponty publica no final dos anos 40 um texto fabuloso sobre Maquiavel que anota sobre Maquiavel que depois foi integrada no seu livro na sua coletânea Signos mas enfim esse contato mais intenso com Maquiavel com Arendt e posteriormente com outros autores do campo do pensamento político vai ser definitivo para a formulação de um pensamento político do Lefort no qual essa questão do sentido do político está no centro mas como é que vai se encaminhar esse esse percurso como é que o Lefort vai de fato conseguir lapidar ou burilar essa questão do político a partir da leitura desses autores bom para responder essa questão eu acho que nós podemos seguir duas vias que conversam que se comunicam uma dessas vias partindo de Maquiavel é a compreensão da divisão social partindo de Maquiavel é claro também com um forte aporte marxista mas a compreensão da divisão social como a cena originária do político então de um lado como é que essa questão do político vai se configurar para Lefort por uma via é essa vamos chamá-la para o nosso conforto para fins meramente didáticos vamos chamá-la chamá-la da via maquiaveliana tem uma via maquiaveliana em Lefort e essa via maquiaveliana então ela é trilhada por Lefort a partir do final dos anos 50 e durante todos os anos 60 e vai resultar nesse trabalho formidável que está prestes a vir à luz em português finalmente vai resultar nesse trabalho formidável que é a sua tese de doutorado de estado cujo título é o trabalho da obra maquiavel nessa via maquiaveliana nós temos de destacar a leitura que Lefort faz da teoria dos humores em maquiavel quer dizer a teoria dos humores se refere evidentemente ao fato de que maquiavel em suas principais obras no príncipe nos discursos sobre a primeira década de Tito Lívio mas também na história de Florença maquiavel afirma que a cidade é dividida ela é cindida entre dois humores de um lado o humor dos grandes que é o humor do desejo de dominar e de outro lado o desejo do povo de não ser dominado ora Lefort vai tirar enorme proveito dessa teoria dos humores de maquiavel e até onde eu sei nenhum comentador de maquiavel foi tão longe na interpretação dessa teoria dos humores de maquiavel diria mesmo que ele faz essa teoria dos humores o centro da sua reflexão política nesse contexto no final dos anos 60 acho que é o centro da sua reflexão essa teoria dos humores de maquiavel mas com atualização com uma nova roupagem eu já vou falar um pouco dela e mesmo da tese de doutoramento dele é uma tese aos modos do que era chamado então de doutoramento de estado isso não existe mais na França mas era uma pesquisa de longo fôlego no qual o pesquisador era obrigado a fazer um percurso minucioso pela recepção crítica do autor Lefort faz tudo isso o livro tem quase 900 páginas natural para uma tese de doutorado de estado mas enfim eu quero me deter nisso estou falando dessa primeira via que permite compreender como Lefort articula a questão do político o sentido do político essa primeira via então que eu estou chamando de maquiaveliano fazendo apenas observação de que há outras inúmeras referências importantes de Lefort como da psicanálise como da antropologia e claro a tradição marxista da qual eu não vou tratar eu passo ao largo mas enfim porque eu estou convencido de que Maquiavel é um autor-chave para compreendermos então esse tratamento do político Lefort mas voltemos então é a teoria dos humores Lefort vê aí então a maior originalidade de Maquiavel com a sua teoria dos humores é por isso ele empatiza isso a grande novidade no pensamento de Maquiavel é essa teoria dos humores o que interessa tanto a Lefort em primeiro lugar interessa o fato de que nessa teoria dos humores apareceu a concepção do negativo aquilo que em algumas ocasiões e mesmo na tese de doutoramento ele usa essa expressão ele chama do trabalho do negativo há um trabalho do negativo e aí claro que vocês podem ver também um legado hegeliano um legado marxiano não creio que isso seja equivocado trata-se disso também mas o que é esse trabalho do negativo é justamente aquele levado a cabo a partir da contraposição entre o desejo dos grandes e o desejo do povo porque o trabalho do negativo porque o desejo do povo como Lefort compreende o desejo do povo é um desejo negativo retomando uma formulação de Merleau-Ponty Lefort diz que trata-se de um desejo sem objeto o desejo do povo é um desejo sem objeto o que quer dizer um desejo sem objeto quer dizer que é um desejo que não é determinado ele não tem determinação quer dizer não tem um objeto não há uma não há possibilidade de no registro empírico de conferir a esse desejo um objeto que o satisfaça não há essa marcação ou usando o termo mais rigoroso não há a determinação é um desejo que se formula negativamente e Lefort está seguindo a letra o texto de Maquiavel esse desejo se formula negativamente é um desejo de não ser dominado é um desejo de não ser oprimido então se formula com o não portanto digamos o conteúdo desse desejo é vazio ele é dado ele emerge quer dizer o conteúdo é dado pela oposição a a vontade dos grandes essa sim determinada a vontade dos grandes de dominar ele se apoia sobretudo nos capítulos 4 e 5 dos discursos sobre livro do Maquiavel em que Maquiavel diz que o desejo do povo em especial no capítulo 5 do livro 1 Maquiavel diz que o desejo do povo surge nasce a expressão que ele usa é essa o verbo é esse ele nasce a partir do desejo dos grandes como assim ele nasce do medo da dominação da recusa da dominação ou diz Maquiavel da suspeita da dominação quer dizer esse desejo de não ser dominado ele é um desejo reativo ele não é um desejo que se que possa ser confundido com a manifestação de uma inclinação natural de um sujeito esse desejo é ele vem a existir ele se manifesta diante do fato e este fato é a opressão ou a possibilidade da opressão e como tal como uma recusa à dominação este desejo vazio este desejo sem um objeto é não ser dominado este desejo para Lefort é o que está no fundamento do político daqui a pouco eu vou nuançar essa expressão fundamento do político que para Lefort essa expressão não é apropriada mas por enquanto eu a utilizo mas este desejo de não opressão está no fundamento do político na medida é que é ele este desejo de não opressão que lança o político que que permite que venha a existir o político que venha a existir a cidade pois que sem esse desejo que diz não à dominação nós não teríamos o espaço comum nós não teríamos o espaço público mas o que nós teríamos era seria a brutalidade da dominação a dominação se se infondo se realizando impede que de fato se constitua um espaço comum se vocês preferirem a cidade a dominação plenamente realizada elimina do horizonte de possibilidades a configuração da cidade pois que nós estamos no registro da dominação no puro registro da opressão então é esse é o agente titular desse desejo que é para Lefort seguindo o maquiagem para Lefort o povo o povo que deseja não ser dominado esse povo é esse agente que é o sujeito político por excelência na medida em que na manifestação é a partir da manifestação do seu desejo que pode se colocar o político há uma abertura portanto para o comum por que uma abertura para o comum? como ligar esse desejo de não ser dominado com o comum e com o político? Ora o desejo de não ser dominado ele ultrapassa ele transcende a classe que é o seu titular pois que a não dominação ela se torna o comum para todos inclusive para aqueles que querem dominar há uma universalidade no desejo de não ser dominado há uma universalidade não é então por acaso que Maquiavel às vezes se refere ao povo como o universal e Maquiavel usa mesmo essa expressão tem base documental Maquiavel usa essa expressão e o universal o universal para se referir ao povo esse porquê mas é claro Maquiavel não diz que o povo é o universal porque o seu desejo é negativo Maquiavel não diz isso mas Lefort junta as coisas e Lefort vai dizer então que esse desejo de Maquiavel da negação do universal é o desejo que torna possível é a condição de possibilidade do político por isso ele vai ver repito não era condição da possibilidade do político porque esse desejo funda o espaço comum ele funda o comum não ser dominado é finalmente a condição de possibilidade para que exista a cidade é isso que está nessa cena originária outra expressão do Lefort e os leitores de Merleau-Ponty de imediato reconhecem a presença do mestre e amigo então esse desejo de não ser dominado que faz a oposição desejo de dominar constitui essa cena originária do político é a cena originária do político e por isso falava agora há pouco e já encerrando essa primeira vida daqui a pouco vou para a segunda encerrado essa primeira via dizendo que aí Lefort nos apresenta já uma certa concepção do político uma certa concepção do político não é uma definição não é um conceito propriamente do político mas uma certa compreensão do político e o que é que essa certa compreensão é isso que o senhor chamou de significado de sentido como diz mesmo Lefort ele usa essa expressão sentido e o que é que essa certa concepção do político o político para ele é compreendido então como o que tem como condição de possibilidade a fratura o político é esse espaço comum criado a partir de uma fratura uma fratura ou uma divisão uma divisão originária que é essa essa divisão social essa divisão social ela é constitutiva do político essa é entre os desejos entre esses desejos que são inconciliáveis ela é constitutiva do político por isso que rigorosamente para Lefort e aí eu volto ao termo fundamento já tinha feito a observação e agora esclareço o que eu queria dizer por isso que rigorosamente para Lefort o político não tem fundamento ele não pode ter fundamento visto que na sua origem tem uma uma fratura tem uma divisão não tem um fundamento como se pudéssemos remeter o político a uma fonte única como se pudéssemos remeter o político a uma substância a uma essência a uma natureza se há uma natureza é a natureza da cidade e a cidade então ela vem a existir segundo Lefort lendo Maquiavel a cidade vem a existir a partir deste confronto dessa cena originária entre esses dois desejos que são inconciliáveis então aí eu acho que Lefort dá um passo a meu ver notável não apenas na leitura do Maquiavel dá um passo também importante não vou tratar desse tema aqui mas dá um passo importante também para renovar uma recepção republicana do Maquiavel já que eu falei do Newton Binhoto mas há todo um grupo que pesquisa o republicanismo de Maquiavel no Brasil envolvendo meus colegas da USP o Sérgio Cardoso o Alberto de Barros o Luiz Ames lá no Paraná o Gabriel Panceira meu colega de departamento também mas o Luiz Falcão a Fabrina que são colegas da Federal Fluminense a Flávia a Roberta lá na Federal de Lagoas o Zé Antônio Martins em Maringá quer dizer vários pesquisadores que seguem essa trilha aberta pelo Lefort quer dizer de pensar o republicanismo à luz dessa teoria digamos do político do Lefort que é conflitiva que coloca no conflito na divisão originária a cena então a partir da qual a cidade vem a existir então é uma compreensão do político é uma compreensão da cidade o modo de se compreender a cidade que destaque o conflito que coloca a divisão uma divisão vale lembrar que não tem fim portanto o político não tem solução o político não tem solução o político ele vem a existir justamente porque há um conflito que não se resolve diferentemente da tradição marxista em que pelo menos um certo marx em que o proletariado aparece como portador do universal em conflito então com a burguesia com a classe dominante e que num tempo indefinido vai sobrepor-se vai sobrepujar-se o seu adversário e vai assegurar as condições para a criação de uma sociedade sem classes portanto no horizonte dessa teoria marxiana o conflito se dissolve enfim para Lefort não há dissolução do conflito se o conflito se dissolve na verdade o que se dissolveu foi o próprio político e aí já vou aproveito para falar da segunda via que é a via do totalitarismo e da democracia que eu ficaria inclinado a chamar de arentiana mas é meramente oportunista porque Lefort jamais a classificou assim e não é correto do ponto de vista exegético chamar nessa via de uma via arentiana que há muitos autores e muitos problemas que integram essa compreensão de Lefort do totalitarismo e da democracia mas enfim a segunda via é essa e vou falar um pouco dela antes de falar então dessa segunda via eu apenas lembro que essa concepção do político então como aquilo que origina que se origina de uma fratura ou de uma divisão social ela tem ainda um desdobramento para Lefort que não vou ter aqui a ocasião de aprofundar com vocês esse tópico mas vamos encontrá-lo no final da segunda via e qual é esse desdobramento é o fato de que o político então que resulta dessa fratura o político tem uma função instituinte para Lefort e aí vai um diálogo com o seu colega Castor Riadis que também falava de uma função instituinte do político mas uma chave diferente da do Lefort mas o político tem uma função instituinte quer dizer o para Lefort é pelo político que uma sociedade institui a si próprio é por uma referência ao político quer dizer por uma referência a este lugar do poder onde se encontra a lei e o saber que uma sociedade ganha com a sua forma a sua misanforma mas eu vou voltar a esse tópico apenas fica aqui já indicado vou fechar a segunda via com isso mas fica já indicado aqui que o político então não apenas tem a sua cena originária no conflito mas o político esse lugar do conflito que dá origem ao político mas o político político também é aquilo sem o que uma sociedade não pelo menos as sociedades como nós a conhecemos no mundo ocidental é aquilo sem o que uma sociedade não confere identidade a si mesmo mas enfim volta a esse ponto no final e vamos para a segunda via em que Lefort também consegue elucidar determinados aspectos do político a segunda via eu ensaiei de chamar de arentiana com todas as reservas com todas as ressalvas a segunda via é essa do totalitarismo e da democracia são dois temas maiores do pensamento de Lefort e que também integram o seu trabalho filosófico uma uma reflexão muito original embora devedora de arent mas assim como sua leitura do político é devedora de maquiavel mas uma interpretação muito original do fenômeno totalitário e uma compreensão muito refinada e profunda da democracia moderna e as duas coisas na verdade estão interligadas para Lefort quero falar só um pouco disso para fechar essa minha rápida exposição para Lefort o fenômeno totalitário assim como Arendt pensava é o grande acontecimento político na modernidade que portanto nos convoca requer elucidação e Lefort então vai empreender esse trabalho de elucidação mas diferentemente de Arendt que obrigado Ricardo diferentemente de Arendt que tinha a a sua disposição sobretudo o os documentos sobre o nazismo que registravam o nazismo os acontecimentos históricos e não só isso Arendt também já dispunha de um material bibliográfico imenso quando nos anos 40 ela vai consolidar a sua leitura do totalitarismo que ela vai retomar ao longo da sua vida mas o livro é feito na segunda metade dos anos 40 as origens do totalitarismo claro como vocês sabem mas Arendt tinha nesse contexto um conhecimento muito mais limitado do bolchevismo do stalinismo Lefort em contrapartida imerso que ele estava na sua juventude só para recordar Lefort nasceu em 1924 morreu em 2010 ele nasceu em 1924 ou seja quando a segunda guerra terminou ele tinha 21 anos de idade e muito jovem então já envolvido com o marxismo com um certo um certo trotskismo um certo movimento político e então a entrada do Lefort na discussão do totalitarismo é pelo marxismo é pelo marxismo e como falei mais cedo já muito jovem ele se posiciona criticamente a a experiência política soviética e Lefort tem um contato já muito maior com os agentes os personagens dessa experiência política e também ele está inserido em um debate no qual o marxismo e a sua relação com o totalitarismo bolchevique era candente outra vez diferentemente de Arte você sabe que depois terminado o livro ela vai se interessar por essa pesquisa sobre marxismo e totalitarismo mas não havia uma discussão um ambiente intelectual nos Estados Unidos em que o o que estava no foco era o marxismo e o bolchevismo na França era o contrário na França e na verdade na França no final da segunda guerra mundial tanto na na cena política o partido comunista era majoritário era o maior partido da França no final da segunda guerra tanto que ele vai ser integrado no primeiro governo do de Gaulle logo após a segunda guerra e então o marxismo era o perdão o partido comunista francês era o maior partido da França mas no meio intelectual a adesão ao marxismo era era natural todos os intelectuais que nós conhecemos franceses nesse período tiveram uma ligação mais ou menos próxima com o partido comunista e o próprio Merleau Ponti evidentemente o Lefort mas todos eles Sartre Camus Foucault todos eles estavam de algum modo nesse ambiente em que o marxismo era uma referência incontornável então Lefort se forma nesse ambiente por isso a sua primeira leitura do bolchevismo e do stalinismo é o que vai na verdade alimentar a sua reflexão sobre o totalitarismo veja o caminho até o contrário da Aritz não é que ele parta do totalitarismo para discutir o marxismo é o contrário é no interior do marxismo que ele vai se deparar com a realidade da dominação totalitária bom é isso apenas introdutório evidentemente porque há todo um percurso também que ele vai seguir um percurso no qual a discussão sobre a burocracia que para ele era a forma de dominação característica do Estado Soviético o Estado Soviético impunha uma nova forma de dominação malgrado o fato de propalar o surgimento de uma sociedade sem divisão de uma sociedade em que seus membros são livres e uma sociedade da igualdade no entanto e que portanto oferecia uma nova forma de existência coletiva superior ao capitalismo no entanto para Lefort o que o regime soviético fazia na verdade era restituir a dominação na forma da criação ou sob a forma da criação ou por meio da criação de uma nova classe dominante essa classe dominante era o partido que exercia o poder burocraticamente então era o partido finalmente o partido comunista é a nova classe dominante é uma tese que tem claro que tem uma dívida com Trotsky mas que também ultrapassa em muito o pensamento Trotsky que jamais foi capaz de levar até o fim eu digo Trotsky jamais capaz de levar até o fim a crítica ao partido comunista não a crítica ao estalinismo ou ao estálio mas a crítica ao partido comunista então Lefort nesses anos 40 50 compreende o regime soviético como essa nova forma de dominação burocrática no qual o partido era a nova classe dominante mas isso então abre para ele na verdade uma reflexão um caminho para chegar a uma reflexão muito mais densa que é a do sistema totalitário não era repito não era o ponto de partida mas ele chega a essa reflexão trilhando esse caminho e então e jamais vai abandonar essa reflexão sobre o sistema totalitário que ele vai então refinar que ele vai sofisticar ao longo das décadas e como é que ele faz isso e isso vai nos permitir novamente focar no tema do político ora Lefort vai chegar a esse 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 refinamento claro em grande medida com a ajuda dos trabalhos do próprio Raymond Daron e da Hannah Arendt sem dúvida mas ele chega também a esse caminho a partir de uma de uma profunda reflexão sobre a democracia os temas na verdade eles estão eles estão geminados na obra do Lefort não é? esse tema do totalitarismo e da democracia pois que não se compreende o sistema totalitário se não compreendermos a democracia moderna e em contrapartida a compreensão do sistema democrático do regime democrático moderno é incompleta e mesmo mutilada sem a referência ao acontecimento totalitário mas o que que essa reflexão sobre a democracia que o Lefort então começa a forjar também nos anos 60 mas não aparece ainda no texto sobre Maquiavel mas tem relação com o texto sobre Maquiavel tem relação com o tema da divisão e que essa reflexão sobre a democracia ela vai partir de uma leitura do Lefort que o Lefort vai fazer da história política europeia especialmente da história política europeia e que leitura é essa? o Lefort vai entender que o final do século XVIII significa um corte definitivo na história política europeia e de um modo geral ocidental o que é esse corte definitivo? é o fenômeno que nós vemos encenado na revolução francesa veja que ele tem uma leitura muito diferente de arte da revolução francesa é o fenômeno que ele denomina de desencorporação do poder para Lefort no final do século XVIII nós constatamos nós assistimos a este fato da vida política qual seja o da desencorporação do poder o que significa esse para Lefort vamos aqui o que isso tem a ver com democracia o que isso tem a ver com totalitarismo ora o que isso significa é que a partir desse momento no final do século XVIII o marco é a revolução francesa a partir desse momento a sociedade a sociedade inventa uma nova forma política que é a própria democracia uma nova forma social política e social que é a própria democracia marcada então pela impossibilidade impossibilidade de encarnação do poder a decapitação do rei portanto é a forma dramática da impossibilidade dessa desencorporação do poder e da impossibilidade de na sociedade moderna o poder ser encarnado quer dizer o poder ganhar carne para Lefort na sociedade do antigo regime ele se serve dessa denominação tipicamente francesa tão presente em Tocqueville para Lefort a sociedade do antigo regime era politicamente regida pela pelo polo do poder encarnado coincidindo na figura do rei o rei era a presença do transcendente na no secular essa essa teoria do aliás um autor muito importante para Arendt menos para Arendt para Arendt mas também a qual Arendt faz referência mas muito importante para Lefort importante também para o Foucault menos também mas muito importante também para o Foucault mas central para o Lefort é o Kantorovic o livro do Ernst Kantorovic os dois corpos do rei já apresentam os elementos com os quais Lefort vai vai compor essa sua leitura dos acontecimentos históricos e vai significar este fenômeno da desincorporação pois bem a sociedade do antigo regime então é marcada por essa corporação o poder encarnava-se o poder estava encarnado no rei e essa encarnação do poder do rei transformava o rei em sua corporeidade não só simbolicamente não apenas simbolicamente mas o corpo do rei encarnava a unidade do corpo social então a sociedade reconhecia a sua unidade a sua forma reconhecia a sua unidade no corpo do rei então o rei não era apenas o legítimo detentor da autoridade o rei era também um lugar em que se produzia no seu corpo em que se produzia a unidade social então o poder estava encarnado no rei por isso o rei era este lugar em que o poder se encarnava e era também um lugar do enunciado da lei nesse modelo que Lefort não hesita em chamar de teológico político outra vez seguindo muito de perto o trabalho do Kantorowicz então esse modelo teológico político nesse modelo teológico político que o rei é o lugar do poder encarna o poder ele é também um lugar de manifestação do justo da lei a lei a manifestação da lei é a sede da lei também do justo e da lei e o rei também é um lugar onde se enuncia o discurso é óbvio que na sociedade antigo regime nós temos discursos antirrealistas claro evidentemente mas não é esse o ponto para Lefort ele está falando aqui de um imaginário social de um imaginário social e no que concerne ao discurso ao saber o ponto de unificação dos discursos é coincidente com o lugar do saber da lei e o lugar do poder tudo se passava então segundo Lefort na sociedade do antigo regime como um grande corpo único que tinha então como o o garante a garantia da unidade o monarca ao qual era referida a lei ele que enunciava a lei e ao qual também era referido o discurso que ordenava o corpo social por isso não é o discurso que é todo e qualquer discurso evidentemente mas o discurso que ordenava que dava o sentido ao corpo social encontrava a sua o lugar do seu enunciado na figura do rei é isso que se perde na virada do século XVIII e XIX nós temos então uma desencorporação do poder uma sociedade portanto que não encontra mais o seu referencial da unidade sociedade sociedade moderna portanto para Lefort é a sociedade que inventa a democracia é uma sociedade na qual o poder não pode ser encarnado o poder não pode ser ocupado mais simbolicamente por ninguém é claro que o lugar do poder numa sociedade democrática moderna a partir do século XIX para Lefort é claro que o poder pode ser realmente ocupado é óbvio quando nós elegemos alguém para o cargo de poder ele está realmente ocupando o poder está exercendo o poder ele é autorizado realmente agora ele não se confunde com o detentor único legítimo do poder embora alguns personagens políticos pareçam ser vítimas da ilusão de que isso seja possível numa sociedade moderna mas para Lefort então simbolicamente o lugar do poder na sociedade moderna é um lugar vazio frase que Lefort não se cansa de repetir desde o começo dos anos 70 até os últimos trabalhos do Lefort lá no começo dos anos 2000 lembrando que ele morre em 2010 o lugar do poder na sociedade moderna é um lugar vazio então é um lugar vazio não pode ser ocupado simbolicamente por ninguém ou ainda não é a nossa compreensão simbólica do poder é que ele não pode ser encarnado é o mesmo modo de dizer é outro modo de dizer a mesma coisa o poder não pode ser encarnado então e da mesma forma que o poder não pode ser encarnado a lei quer dizer a legitimidade o sentido do justo está em constante discussão é sempre um objeto de debate é sempre um objeto de discussão não há um sentido unívoco para a lei um sentido unívoco para o justo um sentido unívoco para um princípio de justiça na sociedade moderna porque são essas próprias noções que estão em debate o mesmo valendo para o saber portanto quer dizer o saber também está sempre em disputa quer dizer eu quero dizer o saber que ordena o corpo social o que é uma comunidade política qual é a lógica que deve imperar sobre a sociedade de modo a lhe conferir coesão não há uma resposta única para essas perguntas elas comportam respostas diferentes e que politicamente pode ser antagônicas nós podemos muito arentianamente dizer que o que confere sentido a experiência política comum é a liberdade o outro pode dizer não o que confere sentido a experiência comum é a satisfação dos interesses individuais ou seja a experiência comum é apenas um subterfúgio para a consecução de objetivos que sempre são privados então há respostas diferentes porque há projetos diferentes há concepções diferentes do que é a sociedade do que é o viver comum e não há uma resposta única que é claro que filosoficamente nós cada um de nós aqui pode dar sua adesão se mostrar inclinado para uma interpretação ou outra é natural que seja assim politicamente é que não se resolve isso mas politicamente é o embate entre projetos diferentes entre projetos distintos portanto esse fenômeno da desencorporação do poder ele tem como contrapartida um desembricamento uma separação entre poder lei e saber de modo que a sociedade democrática moderna essa que surge segundo Lefort a partir do século 19 essa sociedade sempre questiona a legitimidade sempre questiona o discurso sobre o social sempre questiona o exercício do poder é uma sociedade portanto sempre perguntando sobre si mesma sempre inquirindo a si mesma por isso Lefort em alguns momentos chega a dizer que a sociedade democrática moderna é uma sociedade filosófica pois ela está sempre inquirindo seus fundamentos fundamentos que não existem um belo livro do Lefort dedicado a Merleau Ponti se chama Sobre uma coluna ausente e o título vem de um poema de Henri Michaud de quem Lefort gostava em especial poeta Henri Michaud e o poema começa exatamente isso sobre uma coluna ausente dizendo isso sobre uma coluna ausente eu me construí sobre uma coluna ausente eu me erigi é a sociedade democrática que se constrói sobre uma coluna ausente e aí nós vemos que essa segunda via está comunicando como a que a vel vocês se lembram pois Maquiavel de Lefort já tinha intuído quer dizer já tinha compreendido que o político não tem fundamento é uma divisão é uma fratura mas voltando à sociedade democrática moderna então ela não tem um fundamento ela está sempre inquirindo seus fundamentos a sua forma está sempre em movimento sempre se refazendo sempre se reconfigurando e o que isso tem a ver com totalitarismo ora um sistema totalitário responde o sistema totalitário é uma possibilidade da sociedade democrática moderna para Lefort isso e vejo que aí quando ele faz a leitura do totalitarismo ele absorve muitos elementos do pensamento diário inclusive o tema da ideologia embora ele também vá conferir novos significados ao tema da ideologia mas nesse ponto eu acho que ele é muito muito original a Lefort não faz isso não faz esse contraponto totalitarismo e democracia ele faz porque para ele os regimes totalitários são uma possibilidade das democracias ou seja apenas compreendemos o advento dos regimes totalitários se nos referirmos ao surgimento da democracia então se a arte faz aquele esquema que vocês conhecem tão bem nas origens do totalitarismo o antissemitismo o imperialismo para compreender como foi possível o fenômeno totalitário Lefort segue uma outra via e na sua via o totalitarismo tem que ser compreendido à luz do surgimento da sociedade democrática e também do fenômeno da desencorporação do poder o sistema totalitário é uma promessa que seduz que encanta com a possibilidade de reunificação como diz Lefort em alguns momentos se apoiando muito no trabalho de um autor do século XVI que não é Maquiavel mas é La Boecy o fantasma do um o totalitarismo seduz a ideologia totalitária produz a adesão porque ela cena com a promessa da reunificação do corpo social a reunificação restituindo portanto uma unidade perdida ao passo que o sistema perdão que o regime ao passo que o regime democrático é um regime que assume a indeterminação que assume a fragmentação que assume a incerteza nós vimos isso discurso a legitimidade o justo o certo o que dá forma ao social o totalitarismo não o totalitarismo é uma cena com o fantasma ele seduz porque ele permite o deleite com a ilusão da unificação quer dizer ilusão mas que tem efeitos reais pois que o sistema totalitário é capaz de se transformar numa violenta forma de dominação aliás é do ponto de vista da história política a forma de dominação mais violenta que nós conhecemos então esse fantasma do um para o Lefort que marca o sistema totalitário o fantasma também o fantasma do povo um ele usa também essa expressão o povo um o povo totalmente unificado simbolicamente unificado pois vocês sabem nos regimes totalitários que ocupa o poder não ocupa por acaso ele é sempre o grande iluminado ele tem acesso a uma verdade que os demais os demais não tem ele é o grande dialético é o mestre da dialética no caso do bolchevismo do estelenismo especificamente é o grande dialético que detém a verdade da história ou aquele capaz de conduzir o povo alemão a realização do seu destino a realização da raça superior então essa dimensão da transcendência ressurge no sistema totalitário mas dessa maneira bem de uma maneira específica pois que diferentemente da transcendência no sistema no regime no antigo regime no teológico político a transcendência no sistema totalitário vai ter como contrapartida a unificação real do corpo social ou pelo menos a tentativa dessa reunificação por isso os inimigos vão ser perseguidos o outro se transforma numa ameaça real pois que o outro diferente aquele que não pode ser integrado no corpo todos esses regimes totalitários são sistemas de integração esse outro que não pode ser integrado ele ameaça ele ameaça produzir uma brecha no corpo social que tem de ser monolítico então no sistema totalitário ele visa essa unificação é claro que nenhum sistema totalitário Lefort tem plena ciência disso nenhum sistema totalitário realizou efetivamente essa unificação mas a ideologia totalitária o projeto totalitário preconiza essa unificação então esse esse tema do totalitarismo e da democracia permite a Lefort avançar mais considerações sobre esse sentido do político na modernidade que é precisamente o seu novo status ou seja se a propósito de Maquiavel na via maquiaveliana como eu havia muito livremente denominado na via maquiaveliana o político aparecendo com uma tese geral o político o político não tem fundamento enfim ele se origina a partir de uma cena na divisão e aqui agora nós vemos o político no contexto moderno no contexto da sociedade moderna desvelar-se como como a disputa constante no espaço público veja não é não é mais a cena originária embora tenha relação com ela mas não é mais a cena originária nós estamos falando de uma sociedade democrática como forma da sociedade e também ele deve muito a toquevilha essa concepção da democracia como forma do social então o político aqui aparece como esta forma a democracia como esta forma do social que é questionadora que é interrogadora que é que interpela sem cessar os seus próprios fundamentos aparece portanto sob uma luz diferente o político a partir do fenômeno da desencorporação mas reunindo então com a outra via essa pergunta constante sobre o sentido do político da sociedade democrática nos permite compreender finalmente que o político tem uma função de ordenação do corpo social ele ordena pois que essas perguntas que o corpo social faz que a sociedade faz sobre si mesma essa interrogação filosófica como eu lembrei agora há pouco ela é capaz de produzir alguma coerência no corpo social ela produz alguma coerência por meio do consenso por meio do debate por meio dos acordos algo se conforma a democracia a sociedade democrática ela é questionadora ela está sempre em conflito consigo mesma ela jamais coincide consigo mesma ela não pode coincidir consigo mesma só a sociedade totalitária coincide consigo mesma então ela não é harmônica não é harmônica não há solução para a sua divisão mas a sociedade totalitária perdão perdão a sociedade democrática é capaz de produzir um sentido sobre si mesma ela produz um significado da sua experiência coletiva como corpo coletivo esse significado esse sentido do político que uma sociedade produz é claro que é passível de contestação é passível de variação mas ele no entanto é real ele no entanto deve acontecer ele deve ser produzido para que a sociedade tenha um mínimo de coesão interna para que ela tenha um mínimo de coerência então eu acho que uma outra imagem ou talvez talvez a mesma mas ela é reforçada por Lefort a partir dessas considerações sobre a sociedade democrática em que ele evoca o fenômeno da desincorporação desse desentrincamento do saber do poder e da lei a imagem o aspecto do político que parece ser reforçado é precisamente a sua dimensão instituinte político é instituinte ora isso é conferir ao político quer dizer um lugar uma função precípua nas relações inter-humanas isso isso também apenas é devidamente compreendido quando fazemos a distinção seguindo Lefort ele faz sobretudo ele faz em vários lugares mas sobretudo num livro chamado A Invenção Democrática uma coletânea de artigos que ele publica em 1981 a distinção entre o político e a política o político refere-se precisamente a essa dimensão fundante instituinte do político portanto tem afinidade com essa dimensão originária com essa cena originária do político então o político instituinte é precisamente aquilo por meio do qual esta função por meio da qual uma sociedade é capaz de produzir um sentido sobre si mesmo em contrapartida a política é a política da ação no tempo é o que nós fazemos no tempo é a política no seu registro histórico no seu registro empírico vai com seus atores com suas com as suas instituições enfim enfim com o seu com a sua tragédia com a sua com a sua mesquinhez então essa é a política a distinção portanto o político a política ajuda a compreender o que Lefort tem em mente quando destaca essa dimensão instituinte do político então o político é essa dimensão que mobiliza o poder o saber e a lei a partir da qual a sociedade produz um sentido sobre si mesmo então esse seria grosso modo uma maneira de se apreender esse sentido do político desse significado do político em Claude Lefort e vocês vejam que é é uma leitura muito filosófica do político no melhor sentido de compreender a dimensão filosófica do político visto que estamos falando da produção de um sentido da produção de um significado em comum mas também é uma compreensão que privilegia essa esfera essa dimensão do político mas sem desconsiderar a a relação do político com o social Lefort compreende que o político como a dimensão originária ou seja toda a sociedade pelo menos as sociedades históricas depois ele faz essa distinção não terei tempo aqui de retomar mas pelo menos as sociedades históricas que compreendem se no tempo que se transformam no tempo as sociedades históricas todas elas se configuram tomando por referência o polo do político o lugar do poder e do saber e da lei no caso de uma sociedade do antigo regime esse lugar do poder e da lei ele é digamos informado pela transcendência ele é informado pela transcendência tem o fora mas o fora aqui tem conteúdo no caso de uma sociedade democrática este lugar é vazio e portanto tem o fora mas o fora também é vazio tem o fora não é pura imanência não existe não existe um sistema que produza significado na pura imanência então tem um fora tem uma abertura para um transcendente só que esse transcendente é vazio ele não tem significado então o Lefort me parece que como poucos autores contemporâneos daí para encerrar essa minha conversa com vocês e voltando ao aspecto biográfico do pesquisador que eu tento ser Lefort é um dos poucos autores contemporâneos que compreendem o político nessa perspectiva nessa perspectiva que poderíamos chamar de instintuinte nessa perspectiva originária portanto nós encontramos em Lefort acredito eu realmente uma uma filosofia do político alguns autores chamam de uma ontologia do político eu prefiro usar o termo filosofia é uma filosofia política como filosofia do político bom eu encerro então a minha a minha exposição espero que tenha sido minimamente claro a respeito desse percurso estou tentando organizar esse percurso na forma de uma pesquisa mais sistemática mas espero que tenha sido então produtivo para vocês que tenha valido a pena Boa Elton muitíssimo obrigado uma fala recheada de atravessamentos riquíssimos muita informação eu acho que todos que pelos comentários que nós estamos tendo aos poucos aqui a gente vai percebendo que o pessoal gostou e foi uma noite maravilhosa antes de nós passarmos as perguntas do pessoal do YouTube só demarcar que o Brasil está presente hoje nós temos o Paulo lá em Natal lá de Montes Claros o José Sança interior de Minas temos o querido Evandro lá de Pernambuco o Samuel em Juazeiro a Edna em Brasília para tantos outros o Rafael lá no Maracanau os colegas de Fortaleza e aí o pessoal está participando muito legal muito legal mesmo e temos algumas questões aqui a Alexandrina acabou de entrar aqui a Alexandrina lá do Piauí querida Alexandrina boa noite seja bem-vinda maravilhoso Luquinha você quer falar alguma coisa eu vou colocando as perguntas aqui para o Elton vou marcando aqui não, não, não eu sei dizer que meu pai também está assistindo cara ele fez a gente fez faculdade comigo a gente fez faculdade junto que maravilha a gente aí tem um temático é legal fabuloso Elton nosso horário está bem avançado tão rico a sua exposição nós temos aqui tivemos aquele comentário do Evandro elogiando a sua fala e tem duas questões uma do Lucas que tem mais de uma questão no interior e uma outra do próprio Evandro então a gente faz essas duas e encerra para a gente já vai para quase duas horas de encontro para não ficar muito denso pode ser? pode, claro Ricardo não sei se você está conseguindo visualizar está aí na tela o Lucas diz assim Elton essa leitura leva a uma concepção da dominação como condição sendo equa não do político uma definição do político como reação ao domínio o que significa isso o que isso significa para a liberdade está contigo obrigado Ricardo Lucas abração para você e muito obrigado pela ótima pergunta eu acho que o ponto eu acho que a ênfase não deve recair sobre a dominação mas justamente pelo desejo de liberdade é o desejo de liberdade finalmente que é a condição para que o político possa de fato se efetivar para esse surgimento do espaço comum é o desejo de liberdade certamente que esse desejo de liberdade ele é uma reação nesse sentido de ser uma negação mas é a sua presença é a impossibilidade da dominação nós não temos a dominação e o desejo de liberdade o desejo de liberdade ele é o que barra o que impede a dominação e é justamente da mesma feita no mesmo golpe que se configura o comum e que se configura o espaço público então eu acho que Leforra não está mudando o eixo e colocando a dominação como um fato primeiro pelo contrário eu acho que ele está colocando um desejo de liberdade como um desejo político por excelência e nós temos a pergunta do Evandro nessa linha de Lucas a correlação distinção entre libertação e liberdade como aparece em Árido ela é atropelada ou é ratificada em Lefort eu acho que o Lefort tem essa mesma sensibilidade da Arendt de assinalar a diferença entre o gesto da recusa do dizer não que estaria portanto próximo não é né Evandro e agradeço já a sua pergunta hein Evandro muito obrigado e esse gesto da recusa que está muito próximo da libertação o dizer não certamente mas é isso não é o bastante visto que se o dizer não ele tem de ganhar essa consistência que é a criação do espaço público então a liberdade ela justamente se configura não como um objeto propriamente que satisfaz mas como um modo de vida em comum então sob esse aspecto eu acho que Lefort tem muitas afinidades também com a Arendt acho que e aí eu sei que essa é uma discussão que nós fazemos aqui no grupo Arendt e vocês pelo menos o Lucas o Ricardo que é o trabalho mais sabe da minha posição quer dizer a minha leitura da Arendt sempre enfatiza essa dimensão institucional do pensamento da Arendt eu sempre coloco isso em relevo a Arendt não é só a pensadora da ação a Arendt tem também a pensadora da instituição tem as duas coisas não é enfim então eu sempre bato nessa tecla agora eu acho que Lefort digamos ele é menos institucional do que Arendt quer dizer por quê? porque ele está de tal modo interessado na criatividade da sociedade democrática ou seja das diversas formas que a liberdade pode alcançar que o tema da instituição tende a ficar um plano inferior no pensamento do Lefort mas isso não empurra o Lefort para a libertação sabe Evandro eu não leio assim eu não empurra ele para a libertação mas para uma compreensão da liberdade como uma peculiaridade da sociedade democrática nesse sentido eu acho que Lefort está mais próximo das teorias da democracia e a Arendt outra vez puxando a sardinha para o meu lado e a Arendt está mais próximo das teorias republicanas obrigado pela pergunta Evandro nós temos um comentário do Lucas ainda aqui falando da sua exposição e colocando emendando aí uma última questão inclusive esse desejo de liberdade ao negar o domínio parece se afirmar positivamente não acha? parece que há assim uma possibilidade de chamarmos a essa sim de uma liberdade positiva se você quiser comentar não eu acho se entendermos Lucas essa liberdade positiva é um modo de vida quer dizer um modo de vida é menos menos o conteúdo digamos assim e muito mais as relações que são marcadas então pela liberdade eu quero cumprimentar aqui o senhor José Faustino pai do Luquinhas que agora que eu percebi que aqui no chat batendo papo aqui com o querido José Santos e pedir desculpa minha querida amiga Alexandrina que eu disse que ela tinha acabado de entrar ela já fazia algum tempo eu não tinha visualizado no chat beijo pra ti Alexandrina eu já passo a palavra aqui pro nosso querido Lucas também pra fazer um diálogo final contigo mas eu quero de antemão agradecer a presença de todos que estão no chat os nossos alunos da Universidade Estadual Vale do Acaraú aqui de Sobral os colegas arenteanos de Fortaleza de todo o Nordeste do Brasil que estão se fazendo presente solicitar a vocês visitem lá o canal do GEPED todos esses vídeos estão lá acessem esses vídeos divulguem nas redes sociais porque esse projeto pensado pelo Lucas que me desafiou a dar as mãos a ele caminharmos juntos tem essa ideia promover a circulação das ideias pra ficar lá na internet não tem sentido bota nas redes sociais joga isso aí vai divulgando essas falas isso é muito proveitoso são textos orais que nós acabamos tendo acesso nessas novas tecnologias e isso ajuda pra muitos é mais gostoso é mais fácil aprender também assim provoca como o Lucas Barreto acabou de dizer dá um desejo de ir ao texto escrito e a gente depende muito de vocês na divulgação desse material lá nós temos fala do próprio Newton que já tem fala lá Cris Miller José Luiz Odílio enfim uma infinidade de pesquisadores as mais vertentes tem de Habermas Max Hobbes Maquiavel tem tudo lá Foucault Arend Arend é só o que tem mas o canal já tá com mais de 32 vídeos e eu acho que vale muito a pena e a gente conta com vocês pra visitar o canal e aqueles vídeos que mais lhe apetecerem poderem ir divulgando nas redes de vocês aí querido Elton muitíssimo obrigado pela fala espetacular ansioso pra ver a tua tradução do Lefort já ir à venda pra gente comprar parabéns pelo esforço traduzir é um negócio desumano que você encabeçou essa tarefa e vai nos brindar aí com esse texto com essa tradução do Lefort muitíssimo obrigado a toda a equipe que lhe ajudou e dialogou com você nesse texto e pela essa noite maravilhosa de hoje o Quinhas passa a palavra pra ti meu querido obrigado Ricardo assim como Ricardo eu também quero fazer eco agradecer a presença de grandes amigos e amigas que estão aqui junto com a gente é sempre bom ver a qualidade sabe Ricardo assim do pessoal que acompanha a gente eu tento assim ver que tem pessoas o Paulo que já esteve também aqui com a gente o Paulo já esteve aqui com a gente também está aí assistindo e somente agradecer sem sombra de dúvida a disponibilidade do seu tempo a gente sabe como é bastante corrido e a beleza da sua exposição acho que eu sempre fico muito admirado com a clareza e a cultura que você sempre apresenta em todas as falas quando eu crescer quero seguir seus caminhos é parece Lucas é um pesquisador formadíssimo bondade sua e como o Ricardo disse aí Ricardo como a gente sempre fala não esqueça de dar seu like tá certo de compartilhar o vídeo de se inscrever eu só tenho mais que agradecer de fato assim como Lucas Barreto grande amigo nos encontramos no carnaval dicas de passagem nas avenidas da vida e ele disse o que eu acho mais interessante são exatamente essas provocações que você traz para a gente estar pensando eu acho que esse estímulo do pensamento esse instigar sabe de ir atrás dessas dicas que você está dando de Laboeste de ir no século XVIII e ver alguns movimentos históricos que às vezes a gente não dá conta mas que que chega que enfim ter contato com grandes pesquisadores como você desperta pra gente tá muitíssimo obrigado a todos e a todas tá sempre a participação muito obrigado é com você meu cara eu reforço então os agradecimentos foi um prazer foi uma noite maravilhosa formidável vocês estão de parabéns que bela uma iniciativa e vocês tiveram de fazer esse canal e registrar porque esses depoimentos tirando a noite de hoje evidentemente esses depoimentos são preciosos acho que vocês estão fazendo um trabalho magnífico de respeito e de cuidado com o trabalho intelectual no nosso país registrando isso que os colegas fazem então realmente eu fico admirado encantado e muito agradecido por aquilo que vocês estão fazendo muito obrigado e obrigado a todos e todas que participaram Lucas Alexandrine todo mundo Paulo abraço pra vocês todos é um prazer de algum modo o José também está aí de algum modo está em contato com vocês então pessoal boa noite muitíssimo obrigado a todas e todos beijão Elton até a próxima encerramos por aqui tchau tchau gente até mais